As colocadas Vamos a partida Vamos lá seu start Tudo pronto? Atenção Foi dada a partida para o sexto par O Bombay por dentro toma a ponta Miss Buzel corre em segundo e lá por fora Supersex, corre em terceiro Com morada do sol pelo meio avançando Bombay tem cabeça e levantagem Morada do sol, corre em segundo Supersex aberta, corre em terceiro Lá por fora Miss Buzel em quarto Em quinto por dentro Sabrina Star Contorna a curva de chegada e entram pela reta final Morada do sol entrou dominando E lá vai avançando Supersex por fora em segundo Bombay por dentro, corre em terceiro Miss Buzel em quarto Pisar a seda dos 400 do vencedor Supersex dominou Opa, vai ficando mal a morada do sol E Bombay vai ser lançado para o fora com Miss Buzel Aberta em terceiro pisar os 300 do vencedor Supersex lá por dentro, morada do sol Bombay avança, avança Miss Buzel E vai avançando o GFS Pisar os 150 do GFS Que é um Golden Crown Vão avançando para o fora do GFS Dominou Livrou cabeça e pescoço Meu cobre vantagem Avança lá por dentro Reboculosa Cá por fora Band of the Run Luton pela segunda Cruza uma faixa final Primeiro para o GFS Avança lá por dentro E vai avançando para o GFS E vai avançando para o GFS E vai avançando para o GFS Avança lá por dentro E vai avançando para o GFS Avança lá por dentro